Música E começa hoje em todo o país a 16ª edição da campanha Natal Sem Fome dos Sonhos. No lugar de arrecadar comida, a campanha incentiva a doação de brinquedos e livros infantis que serão distribuídos no final do ano em comunidades pobres. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Natércia Mota conta como será o lançamento da campanha no Estado. Bom dia, Natércia. Bom dia, Natália. Como diz a letra de Marisa Monte, que ficou famosa com os titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E a campanha hoje é dia nacional do livro. Quem conversa comigo é Maria José Andrade. Ela é coordenadora da Ação da Cidadania, responsável pela campanha. Bom dia. Como vai ser esta campanha? Essa campanha, o nosso desafio, como sempre, é superar as metas do que a gente conseguiu no ano passado a nível nacional e também aqui no Rio de Janeiro. E hoje a gente começa com muita alegria, com muita esperança, com muita convicção de que a gente vai mais uma vez ter êxito nessa nossa luta, mais uma vez. Foram 400 mil brinquedos e 150 mil livros no ano passado em todo o país. Vai se repetir? Vai aumentar? Qual a expectativa? A nossa expectativa, Natércia, é que aumente sempre. A gente trabalha para isso. E para isso a gente, como sempre, faz um apelo aos empresários, à população, à sociedade como um todo para que, de fato, se sensibilize com a situação das famílias, das crianças pobres, carentes, que não têm condição de no Natal ter um brinquedo. E o livro faz parte da nova fase da Ação da Cidadania, onde a gente quer incentivar a educação e a leitura é uma forma de a gente estar ajudando nisso. O lançamento da campanha aqui no Rio vai ter algumas coisas especiais, não vai? Vai. Aqui no Rio a gente vai ter grupos teatrais, musicais, cordel, percussão, apresentação de grupos dos próprios comitês aqui do Rio de Janeiro, um banquete literário, vai ter muita coisa interessante e vale a pena. Para quem estiver aqui no Rio e puder ir na Central do Brasil, a partir de 10 horas estaremos lá. E quem vai receber toda essa doação? As famílias carentes dos bolsões de pobreza de todo o país. A gente atende os comitês da Ação da Cidadania, tem já cadastrado essas famílias, essas crianças que recebem essas doações no final do ano, no dia 20 de dezembro. Muito obrigada pela sua entrevista. Bom, quem quiser mais informações pode ligar para 0800 22000 ou acessar o site www.açãodacidadania.com.br. Voltamos à Brasília. Obrigado, Natércia.